Olá pessoal, hoje eu vou sair um pouquinho do script dessa temporada para mostrar o ritmo que os alunos pediram. É um groove pop, é bem legal, é do Dave Grusin, do filme Afirma. Esse groove soa como um shuffle, que você tem a sensação de ter sinas por trás. Eu vou mostrar uma versão bem simplificada para você poder sair ainda hoje tocando. Vamos lá! Então vamos lá, gente. Ele está escrito em dois por dois e a colchê funciona com swing. Na verdade, se você não tercina, fica soando assim, ó. Ou seja, tudo igual. Quando você tercina, fica assim. Você pega esse tucutucutu, essa é a menor unidade da música, porque é por isso que se diz shuffle, né, em inglês. É um elemento já tercinado. Bom, gente, então vamos por partes. Olha como é que começa. Fá, fá, acorde. Depois. Entra isso aqui. Tá? Mão esquerda. Depois você joga esse acorde aqui do Fá 7. Então mão direita. Tá? Vamos lá. Mão direita. Depois vai vir isso aqui. Pegou? Ok? Então vem aqui. Mais uma vez. Agora vamos seguir. Vem um Dó aqui, ó. Pegou? Dó. Dó menor. Aqui é Dó bemor com Dó. Vamos do início. E aí vem isso. Tá? Mão direita. Mais uma vez. Mão esquerda é só isso. Então você faz. Ok? Então dissecamos tudo. Vamos lá do início. Lopando. Agora vou botar um pouquinho mais de ritmo tercinado aí nesse processo. Tá certo? Que é a história do swing. Fica assim. Mais uma vez. Tá? Tá? Bom, até aqui a gente conseguiu entender. Aí com o tempo você pode acelerar um pouquinho. Tá certo? E no final tem uma brincadeira, ó. Muito famosa no blues. E a mão esquerda. E volta pra cá. E volta pra cá. É uma delícia de tocar. Então curta aí bastante, gente. Bom pessoal, estamos chegando no final da aula. Vamos interagindo por aqui. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que curte. Isso vai nos ajudar a chegar a mais pessoas e com isso produzir mais vídeos. Seguimos juntos.